O que é o bicho? Isso aí mesmo, pode me enterrar assim, se eu também estou em cima do chefe. Eu estou aqui melhorando o meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você, lá pra frente, eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o meu futuro? Desenvolvido? Você não vai ter muito voz. E daí? E daí? Sabe quando você tem que ser sem mais? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Deixa eu ter quantos que você tira por mês. Dois mil. Três mil real. O senhor quer ver aqui? Você veio aqui, três mil real? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de morar, meu. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro da minha vida. Você tem verja disso aqui, filho? Pra que vocês vão ficar discutindo? Você tem verja disso aqui agora? Eu não quero que ele faça isso mesmo. Eu pedi pra ele sair fora e não sair fora. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo pra ver o nome da pessoa que tá vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa.